Até que ponto nós podemos confiar na televisão? Essa é uma questão traiçoeira que vem fermentando em minha cabeça nesses dias. Não é como se a TV pudesse mentir, mas mesmo dizendo a verdade, mesmo retratando os fatos da forma mais neutra e objetiva possível, isso ainda não é tudo. Afinal, não existe uma forma de comunicação neutra. A televisão é uma forma de tecnologia. Ela é uma técnica, uma ferramenta, uma habilidade adquirida por nós ao longo da história. Nós somos animais da técnica, construímos ferramentas para podermos sobreviver. A lança, o arco e a linguagem são tecnologias. De acordo com Marshall McLuhan, pai da comunicação social, a tecnologia é uma extensão de nosso corpo. A roupa é a extensão de nossa pele e a luneta é uma extensão de nossos olhos. Mas na medida que nós moldamos nossas ferramentas, as ferramentas também nos moldam. Cada nova tecnologia, cada nova extensão de nossos sentidos, traz uma perturbação, um desbalanceamento. Isso fica observável na transição das sociedades primitivas à civilização. A princípio, as sociedades primitivas eram sociedades da audição. Elas eram um produto da fala, do tambor e da tecnologia do ouvido. A audição era o principal sentido para se navegar o mundo, estando a palavra diretamente associada à ação. O mundo era dinâmico, pois a fala constitui-se em magia. O mito característico das culturas orais é multidimensional. Ele rejeita a rigidez, a fixação de uma interpretação única. Cada som ressoa uma nota poética, uma divinidade momentânea. Não havia espaço para o pensamento individual, para a separação do interlocutor e do mundo, pois a palavra estava ungida da ação. Essa separação, argumenta McLuhan, só foi possível com a introdução do alfabeto fonético. Com a escrita, a palavra começa a perder sua magia. A palavra comprime a realidade. Ela reduz nossos estímulos visuais a palavras metáforas do que vemos, fazendo com que haja um predomínio da visão. As letras imitam sons, mas esses sons estão desassociados com o objeto. Essa desassociação faz com que haja a separação da palavra e da ação entre a mente e o corpo, fazendo com que não sejamos mais um com o mundo. Tivemos a reprodução em massa da palavra com os avanços na tipografia, e com isso uma nova extensão, uma nova transformação no balanço de nossos sentidos, causando um trauma, uma divisão esquizofrênica no interior da pessoa. McLuhan diz que somente a escrita não foi suficiente para separar o indivíduo do mundo. Foi com a imprensa que tivemos a ratificação dessa separação. Nos tornamos divididos entre a racionalidade imposta pelas palavras e as antigas paixões da oralidade. Nos tornamos eufóricos, mas passada a agitação introduzida pela extensão de nossos sentidos, inicia-se uma revolução na maneira de nos entendermos. Passamos a nos ajustar à nova realidade imposta pela introdução da nova ferramenta, e é aí que ocorre a mudança, com a estrutura social acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Cada nova extensão de nossos sentidos induz uma mudança social. A mudança causada pela mídia se dá no plano espaço-temporal. A televisão é uma extensão de nosso sistema nervoso. Temos ouvidos em todos os cantos do mundo e olhos em todos os lugares. Nenhum acontecimento passa despercebido por nós, sendo a comunicação instantânea. A distância e a temporalidade são colapsadas, podendo eu estar ao mesmo tempo em todos os lugares a qualquer momento. Entretanto, essa dissolução não é neutra. O conteúdo televisivo obedece a uma forma. A mídia de massas é caracterizada não pelo tamanho de sua audiência, mas pelo fato de que todos se tornam envolvidos ao mesmo tempo em uma comunicação ilusória. Nas palavras do filósofo pós-estruturalista Jean Baudrillard, a mídia é anti-mediatória e intransitiva. Ela é um sistema de controle social e poder mascarado de ferramenta comunicacional. Isso pode parecer contraintuitivo, mas Baudrillard argumenta que não há comunicação na comunicação midiática. Se entendemos comunicação como sendo uma troca recíproca entre a fala e a resposta, o que temos no caso da mídia é a fabricação da não comunicação. A estrutura da televisão é arquitetada para prevenir a resposta, fazendo com que os processos de troca simbólicas sejam impossíveis. Esse processo fica mais evidente nas sociedades primitivas. Nelas, o poder pertence àquele que dá mas não recebe, simbolicamente impedindo que o outro lhe retribua o favor e instituísse um monopólio da fala. A palavra é permeada de poder e a possibilidade de resposta pode ser subversiva. Tanto que caso alguém ouse quebrar esse circuito de trocas simbólicas, há uma quebra das relações e instituições vigentes. Esse mesmo processo de construção dos monopólios da fala aplica-se à televisão, com a diferença que, sistematicamente, ela exclui toda a possibilidade de resposta. Toda a interação entre o público e a mídia é mediatizada. As respostas são sempre filtradas de forma a não desafiar o establishment. O que temos é uma ilusão de resposta, pois o que deve ser dito já está implícito na pergunta. Não há espaço para expressão genuína na televisão. Como consequência disso, vivemos em uma era da não resposta, sendo seu protagonista o consumidor. Ele é a perfeita abstração do monopólio da fala, podendo ser considerado um meio de massas. Não há saída para o ciclo consumista. A venda ou troca não restitui o poder do comprador, visto que o consumo se torna um fim próprio. Não mais se consome pelo seu valor de uso. Consumimos pelo seu valor simbólico, pelas mensagens e relações que elas nos possibilitam formar. E nesse processo elas banem a nossa possibilidade de reciprocidade, caracterizando um monopólio de fala. Por conta disso, ela não pode ser entendida como uma ferramenta de transformação social. A televisão é incapaz de problematizar e discutir questões sociais, pois não há possibilidade de resposta por parte do telespectador. No meio midiático, a resposta já foi respondida, estando ela implícita no papel da audiência. O telespectador indica a separação daquele que fala daquele que ouve. Em nenhum momento o apresentador é destituído de seu cargo de apresentador. Ele é que dita a comunicação e a mensagem a ser passada. O telespectador está preso a seu cargo. Mesmo que fale, ele continua sendo um telespectador, um ser condenado a passivamente consumir as palavras da televisão. E é isso que dá o poder que ela exerce. A televisão é o controle que determina o significado dos eventos. É perfeitamente concebível que um estado totalitário forneça uma TV para cada cidadão a fim de controlá-los, sem ao menos se preocupar com a programação. Não há necessidade de espiar ou vigiar as pessoas, porque ela é a garantia de que as pessoas não mais se comunicam ou não mais se falam. Ela é a própria impossibilidade de respostas. Ela é a fala sem resposta. A televisão é incapaz de produzir conteúdos subversivos. Todo e qualquer discurso transgressor é neutralizado, empacotado em pequenos moldes pré-estabelecidos de forma a facilitar o consumo do telespectador. Isso fica evidente na maneira que a mídia francesa retratou os eventos do maio de 68 em Paris. Nesse período, muitos diziam que a televisão estava jogando o jogo dos revolucionários, chamando a atenção para sua causa. As reivindicações dos estudantes, como a liberdade sexual, fim da guerra do Vietnã e ampliação dos direitos civis, nunca estiveram tão presentes no debate público. Entretanto, a mídia, apesar de colocar os estudantes no holofote, nunca cumpriu seu papel de controle social de maneira tão eficiente. Mesmo com o mundo acabando, com as fábricas sendo ocupadas e com tudo parado em Paris, a TV ainda preservava sua forma. Essa forma, essa estrutura, indiferente ao contexto, é o que conecta a TV com os sistemas de poder. Televisionando os eventos de maio de 68 à opinião pública, eles transformaram a realidade revolucionária em uma hiper-realidade, no qual os eventos não mais eram ditados pelo ritmo dos estudantes, mas sim pelo ritmo comercial da televisão. Simbolicamente, o maio de 68 foi uma resposta ao monopólio da fala instaurada pelas instituições administrativas e pedagógicas da época. O movimento, mesmo que às vezes com reivindicações vagas, funcionava como uma resposta pela resposta, uma necessidade de, a qualquer custo, quebrar a rigidez do circuito de trocas simbólicas. A vontade de responder já era o suficiente para fazer com que o movimento florescesse, mas com a cobertura da televisão, os atos subversivos foram subordinados à função reprodutiva da mídia. A produção deixa de ser da ordem do simbólico, que é a ordem do significado, para a reprodução, que pertence à ordem do poder. A resposta deixa de ser criada espontaneamente para ser artificialmente fabricada. Ela passa a ser reproduzida diretamente de um modelo que é confortável para os padrões da mídia. O discurso tradicional da esquerda e da direita é homogêneo aos olhos da televisão, de modo que eles conseguem transmitir sem muita dificuldade qualquer dos dois lados. Pautas da esquerda e políticas da direita se mesclam na televisão. Essa política domesticada não se compara aos atos de transgressão e subversão do maio de 68. Tanto que, para poderem ser televisionados, eles precisam ser traduzidos, compartimentalizados por aqueles antigos moldes aceitos pelo establishment. Mas com isso, ela nega o que eles são, neutralizando os sinais e eviscerando eles de seu sentido revolucionário. Seu ímpeto transformador, suas reivindicações tornam-se símbolos comerciais, ideias a serem consumidas pela audiência, sufocando assim a mudança, despolitizando o ato político. Mas ao mesmo tempo que a mídia neutralizou o caráter revolucionário do maio de 68, ela também transforma os eventos isolados em hiperpolíticos. Com o advento da televisão, eventos isolados em qualquer canto do globo ganham uma aura social, cristalizando uma nova forma de fazer política. Baudrillard chama esse fenômeno de mediatização em massa. Nele, temos toda uma interpretação mitológica dos fatos isolados, de forma que nenhum evento escapa a uma grande narrativa. Na mediatização de um evento isolado, o que está sendo transmitido não é o evento, mas sim sua abstração, seu significado. Ele é reinterpretado dentro do molde midiático, articulado em modelos passíveis de serem transcritos na linguagem televisiva, formando assim um sistema de controle social que dita o ritmo dos acontecimentos e significados. A televisão é constituída por uma economia de sinais, um monopólio que determina o significado dos eventos. Há um chamado para o ato político implicado na absurdidade das notícias, mas esse chamado sempre é neutralizado pelo ritmo da televisão. Prova disso, para Baudrillard, pode ser visto no próprio maio de 68. Apesar da greve ser transmitida para todos em Paris, após a paralisação, os trabalhadores não sabiam mais o que fazer, voltando à normalidade de suas vidas com o término da paralisação, como se nada tivesse acontecido. Nada acontece, mas um espectro de desconforto ou um problema social continua a pairar sobre a televisão. Mesmo nos programas de entretenimento, a sombra do mundo real sempre está presente. Os problemas carregados por este sempre são trazidos à tona na figura do infortunado, no personagem que incorpora os problemas do mundo exterior. Apesar de sua presença suscitar discussões na televisão, elas nunca são articuladas em sua profundidade. As discussões são sempre reduzidas a comentários superficiais, caricatos que mais servem para a manutenção do status quo do que para desafiá-lo. Sempre se critica o racismo, o machismo e a desigualdade, mas elas são sempre vistas como problemas do indivíduo, um infortúnio, um mau evento, fruto do acaso. Nunca se critica a fonte principal desse problema, seja a colonização, o patriarcado ou o capitalismo. A superficialidade permeia o debate público televisionado, realizando a manutenção dos privilégios que os mantêm funcionando. O monopólio da fala opera nessas discussões através da impossibilidade de resposta. A tentativa de reconhecimento desses problemas coloca em risco o circuito de trocas simbólicas e de toda a configuração dos privilegiados em nossa sociedade atual. Por conta disso, os problemas são transformados em produtos, atitudes e identidades facilmente comerciáveis. A postura antirracista, feminista e egalitária nos círculos midiáticos se torna um símbolo de troca, de validação social e de audiência, nunca desafiando a estrutura, apenas propagando seu sinal como sinal. A televisão perdeu a noção do que está fazendo. Por conta disso, ela passa a apenas se comunicar consigo mesma. Ela deixa de dar um retrato objetivo dos eventos, tendo ela se tornado um evento. As intrigas dos bastidores, os escândalos dos famosos, os reality shows, o entretenimento disputa o lugar das tragédias e dos grandes acontecimentos das manchetes. É por isso que Baldriller chama a televisão de um sinal que se auto-replica. Na televisão, o sinal já perdeu seu significado. A informação não se relaciona mais com o evento, mas sim com a promoção da informação em si mesma como evento. Ela deixa de se relatar a algo e passa a promover a si mesma como mensagem. A mídia volta-se a si mesma, sendo incapaz de encontrar significado em um mundo fora do seu. Ela não consegue dar mais informação e dar sentido a essa informação. Ela se tornou virtualmente desconectada do mundo e para preencher-se novamente ela volta-se a si mesma, desesperada por uma ética, um status moral que substitua sua falta de imaginação, sua incapacidade de retratar o mundo. E com isso ela divide a realidade, transformando os eventos em virtualidades, fazendo o mundo à sua imagem. Apenas se propagando e imersa em contradições, a distância é abolida e com isso cria-se uma confusão entre o receptor e o emissor. Como é feito disso, a dimensão histórica do evento é retirada e ela é removida da memória. Não há mais diferença entre o real e o virtual. A tela que nos separa da televisão desaparece, dando lugar a uma hiper-realidade. A televisão difere da fotografia, do cinema e da arte, no sentido que nelas ainda temos a presença da cena. A imagem virtual da televisão induz a uma imersão, uma relação umbilical que submerge o telespectador no meio. Nesse meio, o telespectador possui uma ação própria, mas ela é sempre virtual. Troca-se a ação efetiva no mundo exterior para a participação interativa da televisão. O espectador é eliminado e substituído pelo ator, aquele que finge viver em um mundo no qual não se vive. Temos a ilusão da participação, do debate, da militância, mas o que temos são apenas atuações. Mas se todos são atores, não há mais cena nem espetáculo. Acaba-se a ação e nisso morre o espectador. Com o advento da inanição, com os avanços das tecnologias da interação, a diferença entre humanos e máquinas é abolida. Máquinas produzem máquinas e os humanos são apenas o reflexo virtual delas. Não há mais um operador ou um vidro que nos separe das máquinas. A superfície virtual da tela é vazia, podendo ela estar preenchida, contudo. Mas o que resta a nós é entrarmos em tempo real e interatividade com o vazio. Os produtos midiáticos são máquinas e reproduzem máquinas. É um ciberespaço que se retroalimenta e que não há espaço para o outro, atingindo seu ponto de equilíbrio só ao meostases. A identidade fica dispersa na rede, não pertencendo mais a um indivíduo. Com isso, consigo desaparecer no espaço virtual. Eu não sou mais detectável pelos outros e nem por mim mesmo, sendo minha ação automaticamente dissolvida em inação. A atração das máquinas virtuais não acontece pela busca da informação, mas sim pelo desejo de desaparecer, da possibilidade de se transformar em um fantasma da convivência. No seio da televisão há um vazio, um abismo que engole e apaga todo o significado do mundo e de mim. Imerso na televisão, eu alcanço a totalidade, eu finalmente conquisto o espaço e o tempo. Nada foge ao meu alcance e tudo está sob meu controle. Mas, consequentemente, tudo à minha volta perde o sentido. É como se tudo subitamente tivesse se tornado nada. Respondendo a pergunta que comecei esse vídeo, eu diria que não há como a mídia mentir. O que se passa é mais sutil. A sua estrutura serve a classe dominante, neutralizando toda a forma de transgressão. Não há como a mídia expressar outro ponto de vista senão o do status quo. Como uma extensão dos nossos sentidos, ela induz a uma certa relação social, que altera a maneira de nos configurarmos em sociedade na maneira como nos percebemos, não importando o conteúdo desse meio. Ela não pode mentir e ela não pode ser coagida ideologicamente. Em sua essência, ela já é a própria efetivação da ideologia. A ideologia não é uma entidade separada da mídia, estando lá presente antes mesmo de sua concepção. A ideologia é a própria operação da mídia, da mesma forma como a commodity é a efetivação do capitalismo. Não há neutralidade no noticiário e isso não importa, pois o meio é a mensagem. O conteúdo que colocamos no meio é indiferente às mudanças que sua extensão induz. A mensagem de um meio é justamente a mudança de escala, intensidade e padronização que ela introduz na sociedade. O trem é um aumento de escala de nossa locomoção natural que cria novas formas de configurações, novas formas de cidade, novas formas de trabalho e lazer. O avião, por sua vez, não introduz nada de novo. Ele é apenas a aceleração do transporte. Ele colapsa as distâncias, dissolvendo as rodovias, os trilhos e a segurança. Não importa se eu uso avião para transportar pessoas ou uma bomba atômica, isso não altera os efeitos que essa nova extensão induz à sociedade. Ignorar isso é o mesmo que deixar de lado totalmente a natureza do meio, revelando o narcisismo hipnotizado que tem seus membros amputados e estendidos sem ao menos perceber. E isso se aplica a qualquer tipo de meio. Aceitando não criticamente os efeitos da extensão, ocorre a imposição do meio em nós, criando prisões sem paredes, nos tornando reféns de nossos próprios sentidos. Não importa qual agenda, ideologia ou objetivo que a mídia possui, sempre teremos a constituição dos monopólios de fala. Mesmo que as autoridades sejam substituídas por aquelas que simpatizamos, a estrutura permanecerá a mesma. Trocam-se os tiranos, mas mantém-se o monopólio. Fala-se a verdade, mas por meio delas impera-se o silêncio. Por conta disso, Baldrilar diz que a verdadeira mídia revolucionária, no caso do maio de 68, foram os panfletos, o grafite e os pôsteres pintados à mão. Nessa ocupação do espaço e do tempo, havia a possibilidade de respostas de movimentos recíprocos e antagônicos na mesma troca de sinais. Quebra-se a ilusão do comunicador-receptor, pois o significado da mensagem é construída no momento, nos gestos, nas interações entre o falante e o ouvinte. A significação da mensagem torna-se democrática, acessível a todos, da mesma forma como a rua. A rua, como um meio midiático de massas alternativas, é subversiva, tanto em sua forma como em seu funcionamento. Ela não é passível de ser objetificada nem dividida em compartimentos, evitando assim a criação do monopólio. Nela, todos têm seu lugar de fala. Todos tornam-se manipuladores, codificadores, operadores e produtores, transgredindo a ilusão do transmissor e receptor, dissolvendo essas categorias, escapando da comunicação controlada. O grafite é um bom exemplo de comunicação transgressiva. Ele não substitui o discurso vigente por outro. Ele está lá simplesmente pois ele é uma resposta. Independente de seu conteúdo, ele já é uma quebra do monopólio da fala. Ele quebra os códigos do status quo, justamente pois ele ergue novas pontes de diálogo. Um discurso genuinamente revolucionário só pode surgir com a destruição da mídia tradicional, pois ela, como o monopólio da fala, reflete a estrutura social e a relação de poderes excludentes na sociedade. O meio precisa desaparecer, essa mediação entre o eu e a realidade, de forma que eu passe a ter um direto envolvimento com o mundo. A real comunicação dispensa o meio, pois há um envolvimento direto entre as duas partes. A reciprocidade só é possível na medida em que há a destruição daquilo que me separa do mundo. As pessoas passaram a ver seus vizinhos pela primeira vez enquanto assistiam seus apartamentos e suas casas pegando fogo. O que eu quero dizer com tudo isso é, ouçam mais podcasts. Legenda por Sônia Ruberti